Vamos falar sobre conservação de praças. Tem uma licitação que foi aberta, inclusive, para contratar empresas de alguns pontos importantes da cidade, Guilherme. Sim, Samuel Sintra, deixa eu colocar as imagens aqui na tela do JR23. Foi aberta a licitação para a reforma de três praças da cidade. As empresas interessadas em participar da licitação da Praça 9 de julho terão prazo para a apresentação das propostas e documentação até o dia 15 de junho, às 9 horas da manhã, na sala de licitações da Secretaria de Finanças. Os envelopes serão abertos meia hora depois. No mesmo dia, às duas e meia da tarde, serão abertos os envelopes com a documentação e proposta de preços para adequação de acessibilidade da Praça Sabino Loureiro, na estação. O local conta com patrimônios históricos, como o Coreto, ponto de ônibus e fica na sua General Carneiro, Frei Germano, Diogo Feijó e Voluntários da Franca. As propostas devem ser apresentadas até às 2 horas. A Secretaria de Finanças também receberá até às 9 horas, só que aí do dia 16 de junho, as propostas para a acessibilidade da Praça Dom Pedro II. A abertura dos envelopes será às 9 e meia da manhã. Seguem abertas as licitações das praças Nossa Senhora da Conceição e Barão da Franca, bem no centro da cidade.